Segundo o economista Eduardo Moreira, o rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, pode frear o entusiasmo dos investidores em relação à Bolsa de Valores. Ao longo dos últimos meses, a Bolsa vindo de 80 mil para quase 100 mil pontos. Então, talvez esse acidente faça com que esse interesse cego pela economia brasileira, ele vá dar uma freada. A tragédia em Brumadinho também interfere negativamente na geração de novos empregos no setor de mineração e em toda a cadeia que presta serviços para este ramo. Mas é claro que um acidente como esse, ele não gera mais empregos. Ele faz com que não sejam abertos novos postos de trabalho que poderiam ser abertos quando o entusiasmo era maior. Principalmente na área onde a Vale atua, mas é claro que em outras áreas também, até porque existe uma cadeia que oferece serviços para a própria atividade da Vale. Então, vamos supor, você tem empresas que oferecem refeições, oferecem transporte, oferecem segurança patrimonial para uma empresa como a Vale. Se você freia o crescimento da Vale, você tem um impacto que acontece em todas essas empresas. Ainda segundo o economista, este acidente gera uma visão negativa do Brasil no exterior. Claro que esse acidente tem um impacto negativo para o Brasil no exterior. Primeiro porque a questão ambiental é algo que é tido como fundamental nos dias de hoje em todo o mundo desenvolvido. E o outro ponto é que há poucos dias atrás, no principal palco econômico do mundo, o nosso presidente falou que nós somos o país que mais preserva o meio ambiente no mundo. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.